Sorte, eu não tenho esse problema. Eu sou Meliny, e desde que eu fiz 13 anos, eu virei dona do meu nariz. Faço só o que eu quero, todos os dias, sem exceção. Eu visto o que eu quero, digo o que eu quero, e não vou excitar em fazer uma estrelinha do nada se eu sentir um impulso. Ah, não! Não quero confete, mas saibam que oficialmente com 13 anos eu sou adulta. Pelo menos eu te acordo com a Comissão de Trânsito de Toronto. Ah, que bom. Sempre no corre, não é? Vem casa avante! Miriam! Eu sei, é muita coisa. Mas esse é o oitavo ano. Eu não posso mais vacilar. Podem até me chamar de... Da linguaruda. Eu aceito e abraço todos os rótulos. Divide a calçada, pessoal! Enfim, quem liga pro que o tonto do mal do Tyler ou qualquer um acha? Esse vai ser meu ano. E nada vai impedir que eu consiga o que eu... Hã? Ele é igual a um mendigo. Um mendigo bonitão. Posso lembrá-las de como são homens de verdade? Daunes, lembram? Amaram-me! Amaram-me!